Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Como Crescer. Para você que está chegando agora pela primeira vez, eu me chamo Júlio Carvalho, atuo na área do desenvolvimento humano e vim compartilhar com você dicas e experiências que irão te ajudar no seu dia a dia. Por isso, fica ligadinho aqui comigo e bora lá! Bom gente, antes de começar o assunto, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, aproveita, deixa aí o seu joinha, o seu like, isso é muito importante para mim. Fazendo assim, eu consigo divulgar esse vídeo para mais pessoas, beleza? Bom, hoje eu vou falar sobre a auto-sabotagem. É, você sabia que muitas vezes você mesmo acaba sendo o seu maior inimigo? Quantas e quantas vezes você se sabotou na vida já? Consciente ou inconsciente, mas você já se prejudicou com essa auto-sabotagem. Existem algumas situações que levam a pessoa a fazer essa auto-sabotagem com ela mesma. Eu vou citar pelo menos quatro situações aqui para você, para você entender melhor como é que funciona mais ou menos isso. A primeira situação que leva a pessoa a auto-sabotagem é aquelas pessoas que perdeu a auto-estima. Aquelas pessoas que não tem auto-estima nenhuma, está lá no chão, está lá embaixo a auto-estima da pessoa. Ah, sabe aquelas pessoas que se olham no espelho e falam, nossa, eu sou um lixo, eu não presto, eu não sirvo para nada, eu sou incapaz, eu sou burro para caramba. Quando a pessoa está vivendo nessa situação, está com esse sentimento de que não serve para nada, essas pessoas são pessoas craques em se auto-sabotar na vida. E isso é um puta de um erro, é um baita de um erro. Para com isso, você que tem esse sentimento de que você não presta, porque que você nasceu, que você não serve para nada, para com isso, sai dessa, isso é um baita de um erro e isso só traz prejuízo para a sua vida. A segunda situação é a procrastinação. Pessoas que procrastinam muito na vida. Sabe aquelas pessoas que depois eu faço, deixa para depois, começa mas não termina? Essas pessoas são pessoas que vivem se sabotando na vida. Quer ver um exemplo? Vamos supor que você trabalha numa empresa e ali surgiu uma vaga boa de emprego. E você lembrou de um brother seu, de um amigo do coração e falou, meu, vou indicar essa vaga para essa pessoa aí. Você chega para ele e fala, meu, a vaga já está lá, vou te indicar, mas faz o seguinte, manda lá o seu currículo, manda os seus dados, beleza? Para poder formalizar logo essa vaga de emprego para você. Passa assim alguns dias, você encontra com essa pessoa e aí, mandou lá o currículo, tudo certo, deu tudo certo. Ah, sabe o que é? Putz, ainda não mandei, mas eu vou mandar. Ah, pelo amor de Deus, né gente? Isso é uma baita de uma auto-sabotagem. Por duas coisas acontecem nisso daí, né? A procrastinação e porque também a pessoa é meio vagal, né? Não quer trabalhar. Porque me tomar vaga de emprego, ela não correr atrás, é meio vagal, né? Não quer trabalhar, mas beleza. Bom, o outro assunto que leva a pessoa a se auto-sabotar na vida é a falta de resiliência. Putz, isso daí leva muitas pessoas a se auto-sabotar. Aquela pessoa que já está pronta para ganhar, está com a mão na taça praticamente, já vai subir no pódio, sabe? Falta pouca coisa para ela vencer aquilo que ela tanto queria, mas de repente pinta uma situação de dificuldade, que ela vai ter que se esforçar um pouco mais, que ela vai ter que, sabe, trazer mais energia para aquela coisa. E aí, por ela não ter resiliência, ela abandona, abre mão e acaba perdendo. Acaba se auto-sabotando. E começa a dizer, né? Geralmente o pessoal fala muito disso. Para mim tudo é muito difícil mesmo. Para mim é assim mesmo. Para o outro lá é tudo fácil, mas para mim é essa luta toda. Não tem que ser, não é para ser mesmo. Mas não é que não é para ser mesmo. É que essa pessoa mesmo se auto-sabotou. Era só ela esforçar-se um pouquinho mais. Era só ela continuar um pouquinho mais que daria tudo certo. E a quarta situação aqui que leva a pessoa a se auto-sabotar é que é muito falado nos meios psicológicos, né? Que é a síndrome do Peter Pan. É o adulto que não cresceu. É o adulto infantilizado. A pessoa tem cara de adulto, tem idade de adulto, tem corpo de adulto, mas a cabecinha é de um adolescente. Não cresceu, sabe? Não consegue tomar decisões, foge de decisões. É aquela pessoa que sempre está se sabotando na vida. Por quê? Porque ela é um adulto, tem que tomar atitudes de adulto, mas não consegue tomar porque ela não cresceu. Ela está um adulto infantilizado. Então, e aí? Essas situações, geralmente, levam as pessoas a se auto-sabotar. E aí, está se identificando com uma delas? Quer ver um outro exemplo muito claro que acontece direto, muitas pessoas, que acontece constantemente? Aquelas pessoas que entram no processo de fazer um regime. A pessoa, ela olha, se sente um pouco acima do peso, começa a olhar, a calça já está um pouco apertada, a camisa já está apertada. Aí, decide fazer um regime. Vou fazer um regime, vou fazer um regime bacana. E aí, essas pessoas começam lá na segunda-feira, né? Porque regime sempre começa na segunda, é impressionante isso. Regime começa na segunda-feira. Aí, beleza. A pessoa começou lá firme no processo dela lá, no regime. Aí, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, firme, forte, barra de cereal, muita água, salada, aquela coisa toda. Mas, quando chega no sábado, que ela vai se pesar, ela só perdeu um quilo. Um quilinho. Porque tem pessoas que têm facilidade de perder bastante quilos. Mas tem outras que têm mais dificuldade. A minha esposa mesmo, a Dani, é uma pessoa que perde muito rápido. Quando ela cisma de fazer um regime, em uma semana, ela elimina três, quatro quilos, assim, numa tacada só. Impressionante. Mas tem pessoas que o metabolismo é diferente, demora mais pra perder mesmo. E essa pessoa fez o regime a semana toda, chegou no sabadão, perdeu um quilo. O que ela geralmente faz? Se chateia. Não precisa de um esforço pra perder um quilo. Abre mão do regime. Abre o armário. Pega um pacote de bolacha. Come aquele pacote de bolacha inteiro. Frita aquele batão de batata frita. Ciente de batata frita. O que ela fez? Ela se auto-sabotou. Ela se sabotou. Sabe por quê? Porque um quilo realmente desanima mesmo. Porra, a semana toda pra perder um quilo. Dá uma desanimada. Eu concordo. Só que o que acontece? Um quilo vezes quatro semanas são quatro quilos. Um mês. Vezes três meses são o quê? Doze quilos. Tá vendo como faz diferença? Mas, por ela abandonar, ela se auto-sabotou. Não vai perder os quilos. Vai continuar com o peso ou até aumentar o peso dela. E isso é uma auto-sabotagem. Eu era uma pessoa que fazia isso constantemente comigo. Pensando numa pessoa que se auto-sabotava, era eu. Putz. Eu tinha dom. Eu tinha um dom pra fazer esse negócio comigo. Eu lembro que teve uma época na minha vida que eu queria ser moreno. Eu queria ser moreno. Porra, mas eu sou albino, meu. Você tá vendo? Eu sou albino. Eu sou branquelo. Eu não tenho melanina. Eu não tenho pigmentação pra dar tom na pele. Então, é albino. Branquelão, meu. Gasparzinho. Pra estar numa camarada. Eu sou eu, branquelo. Mas eu cismei que eu queria ser moreno. Eu cismei que eu queria pegar um bronzeado. Imagina o que que deu esse negócio. Aí eu fiquei pensando. Bom, com o pessoal. Vou pegar um bronzeado. O que que eles fazem? Fica no sol. Então, vou tomar um solzinho aqui agora. E vou pegar esse bronze. Ah, gente. Fiquei lá no sol lá um tempão. E imagina. Putz. Deu bolha no pescoço. Deu bolha no ombro. Deu bolha nas costas. Deu bolha em tudo que era lugar do corpo. Resumindo. Eu peguei mesmo. Mas eu peguei uma baita de uma insolação. Fiquei lá, meu. Vários dias tendo que tomar analgésico pra aliviar a dor. Fiquei várias noites sem dormir. Terrível. Isso é uma puta de uma auto-sabotagem. Imagina. Pô, eu sou albino. Jamais eu vou ficar moreno. Não tem como. Mas eu achei que ia ficar moreno. E me ferrei. Me lasquei. Então, a gente. Uma vez ou outra. Acaba se sabotando na vida mesmo. Por isso, a importância de a gente fazer essa auto-análise. E começar a parar pra pensar. E ver aonde que eu tô errando. Por que que eu estou errando. Qual é o motivo que me levou a errar. E mudar a história. Todo mundo consegue fazer. Se o fulano consegue, eu também consigo. Se pra ele deu certo, pra mim também vai dar. É tudo uma questão de ajustar a situação. Raciocinar. E fazer a coisa certa. Beleza? Bom pessoal. Vou ficando por aqui. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Se você gostou, manda aí pra sua turma toda aí. Nas suas redes sociais. Ajuda o albino aqui a divulgar esse canal no YouTube. Que eu vou ficar muito grato a você por isso. Beleza? Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.